Hã, caiu o Husky. Vem cá ver quem veio aqui. Espera se não, espera. Alexander, o que é isso? Domenico, Cook! Olha aqui! Olha o pelinho veio! Cuida, não pisa! Cook! O que você está fazendo, Cook? O que você está fazendo? Cook! Não tira o sapato, Sebastião, nós vamos lá fora. Vem! Cook! Olha! Onde é que ele foi? Ele foi lá fora! Olha, Dominique, segue as pegadas! Segue as pegadas! Cook! Cook! Sebastião! Olha! O que o pelinho esqueceu? Perdeu? Procura! Procura, Alex! Esse homem! Ok? Tem mais, olha! Procura lá! Cook! Olha! Isso, vai lá! Muito bem! Eu fui ter dois! Dois tem mais, procura! Procura! Vê onde ele foi! Cook tá, Sebastião? Vamos lá! Vamos lá! Cook! Cuc! Pega o Sebastião! Pega o Sebastião! Aqui, Alexander Cook! vai lá! Vai lá! Uau, Dominique! Achou? Vê se na área não tem também! Procura na área! Alexander! Ele pode ajudar! Ele pode ter uma mão! Ele pode ter uma mão! Ele pode ter uma mão! Ele não vai ter uma mão! Ele pode ter uma mão! Ele pode ter uma mão! Ele pode ter uma mão! Olha pro chão! Olha no chão! Olha o coelhinho, o sapeca! Esfujou toda a casa! Esfujou toda a casa! Tá o nome escrito, vê se tá o meu nome! Sebastião! Muito bem! Esse é teu! Esse é do Sebastião! Procura o teu! Procura, Alexander! Tem que procurar! Olha, mamãe! Esse não é! Esse não é! Esse é! Esse é de vocês! E esse? Esse é de comer! Tá? Não é pra comer ainda! Primeiro procura os coelhinhos! Tem mais? Olha! Dominique, olha! Procura dentro das caixas! Tem mais coisinha! Procura dentro da caixa primeiro! Abre a caixa do coisa da vovó! Quem sabe tá aí dentro! Olha bal Vanessa! Você acha que Maria... O que é isso? Dona quando Independent! Você feedriu como resso! Tem no Video parei! Tem tudo bem! Tem tudo bem! Tem tudo bem konaire! Ane que intelligence, düşünembrez! Não que há infinito! passo a suawichas! Dominique, sabe? Poxa! There é acima! Estão buína emp介 shared! Oita, beijo meu nome dele! É muito cuidado, não que ele se desfaz. Nós vamos lá para o Dortmund, vamos lá para o Dortmund. Alexander, não precisa de tudo isso. Um momento, Dominique, olha a mamãe. Ai, que lindo! Sebastião procura lá, Sebastião. Abaixo da mesa, quem sabe lá tem. Não, não, esse é do Alexander. Esse é do Alexander, deixa aí. Para mim. Para quem é isso? Para mim! Olha só. O que é? O que é o que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é só um. É um doador? Tinha? Tinha também o que encontrar. Tinha também. Olha só. Olha só. Que lindo. Tinha também. O que é isso? E o que é que o pai tem mais de novo. O que é isso? É isso?